Recall dos caminhões Mercedes-Benz A Mercedes-Benz do Brasil orienta os consumidores sobre seus direitos no que diz respeito ao Recall dos caminhões modelos Atego 8x2, números de chassis não sequenciais, Atron HSK, números de chassis também não sequenciais e Família Axor, também com número de chassis não sequenciais, com data de fabricação entre janeiro de 2018 a junho de 2019. No comunicado, a empresa informa ter constatado uma possível inconformidade no processo produtivo dos suportes que sustentam os tanques de ar dos veículos, potencialmente impactados, consequência do material com desvio de especificações e acabamento superficial irregular das peças. Essa inconformidade pode gerar fissura e quebra prematuras dos suportes, ocasionando o desprendimento de peças ou fragmento nas vias de tráfego. Em situações extremas, poderá ocorrer a soltura do tanque de ar. Essas circunstâncias aumentariam o risco de acidentes, podendo causar danos físicos de natureza grave ou mesmo fatais aos ocupantes do veículo e ou terceiros. Os proprietários dos veículos envolvidos deverão agendar o reparo junto de uma concessionária da marca. Para mais informações, a empresa disponibiliza o telefone 0800 970 9090 e o site da Mercedes-Benz. Os consumidores que sofreram algum tipo de acidente poderão solicitar por meio do judiciário a reparação dos danos eventualmente sofridos.